Voltei! Gente, já passou 30 minutinhos e o feijão tá pronto. Vamos dar uma olhadinha? Deixa eu virar aqui, peraí. Queria botar bem do alto pra vocês verem. Acho que assim dá, né? Olha. Dá pra ver, gente? O caldinho já bem grossinho. Esse caldo, ele engrossa bem por causa do chuchu e da cenoura. Aí agora é temperar com sal, com o que vocês gostarem, tá? Tem gente que gosta de colocar um caldo quinó também no feijão. Eu não gosto, porque como ele já tem esses temperinhos, só um salzinho aqui já fica. Aí o que ele vai precisar? Só de cozinhar um pouquinho com sal, agora é pra pegar o sal. Tá? Mas o feijão, ele está prontinho. Deixa eu pôr um salsinho. Nem tem necessidade dele ficar muito tempo cozinhando pra encorpar. Porque o caldo... Deixa eu pegar uma concha pra mostrar. O caldo, ele já tá bem encorpadinho. Quer ver, ó? Tá vendo que tá bem grossinho já? Tá bem grossinho. Tá? Então agora a gente só deixa ele dar uma fervidinha pra... Pro sal já absorver nos grãos já, tomar um gostinho. E tá pronto. Tá ótimo. Eu já vou montar a marmita do meu marido. Eu vou filmar. Eu só vou dar um tempinho aqui pra ele engrossar um pouquinho. Pouca coisa. Engrossar não. Pegar o sal e já vou separar a marmitinha dele e já volto aqui com vocês. Então eu vou dar mais uma pausinha no vídeo, coisa pouca, tá bom? Teve gente que falou que eu tava com o cabelo solto e parecia mais jovem. Mas é que pra trabalhar eu uso muito o cabelo preso. E pra cozinhar também é melhor, né? Então até deixei aquela hora o cabelo solto, mas já me dá uma agonia, tem que prender. Agora eu joguei ele pra cá e prendi. Mas então tá bom, meus amores. Eu vou dar outra pausa no vídeo. E daqui a pouquinho eu volto. Aí eu vou mostrar pra vocês montando a marmitinha, tá bom? Vamos lá.